Bom, como vocês vão ver agora, vou fazer um videozinho para mostrar para vocês como se formata um Dell Inspiron 142620. Você vai fazer o seguinte, você vai pôr para reiniciar a máquina. Se estiver reiniciando, você vai apertar o botão F12, para você configurar o boot, para que você consiga. Vai aparecer essa tela. Aí, o que você faz? Uma setinha direcional, você vai até Enter Setup. Aqui você vai estar no setup da sua Dell. Você vai até Boot, vai em Security Boot, aqui você põe Deserber, estabilita, vem aqui em Boot List e muda para Legacy. Enter, vai dar um F10. E aí, você já vai poder... Está podendo dar o boot depois pelo CD. Ok? Isso aí. Mas a gente vai ter que, nesse caso, entrar lá e habilitar a porta do CD-ROM. Ok? Isso aí, galera. E aí, galera. E aí, galera. E aí, galera.